Depois de uma tarde e madrugada intensas na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, a manhã de quarta-feira era mais tranquila na área de preservação ambiental. As chamas foram controladas e os bombeiros seguiam o local fazendo trabalho de monitoramento. O trabalho ontem foi bastante árduo, né? A gente passou o dia, a noite, a madrugada, combatendo, porque, assim, teve a área, ele começou lá em cima do morro, né? E foi fazendo um anel, então circulando toda a área. Então, assim, o combate foi bastante difícil, mas conseguimos combater a maioria das chamas, né? E estamos monitorando agora o local. O fogo, que começou por volta de meio-dia de terça-feira, se espalhou rapidamente por causa da vegetação seca. Vídeos feitos por moradores da região na tarde de ontem registraram a extensão do incêndio. Imagens aéreas gravadas no começo da noite por um drone mostram a linha de fogo de cerca de 3 quilômetros. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início no topo do morro e as causas ainda são desconhecidas. Oito viaturas e 25 militares, com o auxílio de um drone, participaram da Força-Tarefa para conseguir extinguir as chamas. Visivelmente, a gente não vê muita fumaça, não vê nenhuma chama, mas tem uma situação mais delicada, que é perto de uma grota, né? Por que essa situação lá é um pouco mais delicada? É, lá, sim, é quase impossível o acesso, né? É uma grota bastante íngreme e estamos monitorando lá para que o fogo não saia daquele local ali, daquele controle. É uma área bem pequena, né? Porém, se o fogo resolver sair lá daquela grota onde está queimando, nossa equipe já estamos prontos para atender. Como é feito o combate nesse tipo de área? A gente tem uma região de Cerrado aqui de difícil acesso muitas vezes, né? O que é usado para combater esse fogo nesse tipo de ocorrência? É, o bombeiro, a gente vai com a viatura, né, traçada 4x4 até o local mais próximo e a gente usa basicamente sopradores, né, e abafadores. A Serra das Areias tem 2.800 hectares de puro cerrado. A área corresponde a 17% do território de Aparecida de Goiânia e é rica em fauna e flora. Segundo o Corpo de Bombeiros, há pelo menos 5 anos, essa área de preservação ambiental não tinha um incêndio de grandes proporções como o de terça-feira. A baixa umidade relativa do ar, que chegou aos 7%, a falta de chuva, aliada à irresponsabilidade de algumas pessoas que ainda insistem em atear fogo, tem contribuído para piorar a situação das queimadas no estado. O tempo, assim, a umidade hoje estava 7%, hoje está a previsão de ser 7% novamente, né, então o ar está muito difícil de ser respirado, né, e vamos, assim, tomar cuidado, né. E vamos, assim, tomar cuidado.